Fala aí rapaziada, como vocês? Bem? Espero que sim. Fomos de Herato Diomas trazendo mais um vídeo aqui pra vocês e hoje rapaziada, eu estou trazendo aquele que começou tudo. Pra quem se recorda, Silent Hill 2 foi o primeiro vídeo do canal rapaziada. Foi a primeira série que eu iniciei, mas infelizmente eu não levei ao fim. E assim como Resident Evil 1, eu enrolei muito, sim, demais e não cortava quase nada. Ou seja, o primeiro vídeo foi basicamente enrolação do que deveria ser assim, tá ligado? Então, aqui estamos com o jogo legendadinho 1080p, 60fps e com uma surpresinha para vocês. Não, é o cenário principal. Difícil. Cara, os enigmas eu vou deixar normal, porque realmente é difícil, tá? Mas enfim, eu acho que a minha câmera está um pouco caída, mano. Enquanto vai passando a cut, sim, né? Acho que agora ela está muito em pé. Acho que é assim. Easy! Olha lá o nosso homem. James. O jogo está legendado e dubladinho para vocês. Então é isso, sem muita enrolação, e com o Yancid Edition, né? Que eu acho que vocês já perceberam aí. Eu espero que esse vídeo aqui vá bem, porque eu quero zerar esse jogo aqui no canal. E dessa vez eu já sei basicamente o que tem que fazer, então vai ser delicinha. Pelo menos até onde eu joguei, né? Em meus sonhos inquietos, eu vejo aquela cidade. Silent Hill. Você prometeu que me levaria lá novamente algum dia. Eu não sei, quando que dá direito autoral? A dublagem eu acho que não. Bem, estou sozinha lá agora. Mas essa musiquinha é de fundo. E nosso lugar especial. Como está com a dublagem, eu não sei. Estou esperando por você. Então eu tenho que falar toda hora. Sacou? Essa música dá. Daí eu estou ligado. Eu recebi uma carta. Oh, agora está com a dublagem. O nome no envelope. Dizia Mary. Dizia Mary. Não tem uma pausa no meio. Dizia... O nome da minha esposa. My wife, bro. Isso é ridículo. Não poderia ser verdade. Não pode ser verdade. É o que eu fico me dizendo. Uma pessoa morta não pode escrever uma carta. Será? A Mary morreu daquela doença desgraçada três anos atrás. Está aqui, ó. Mas então, por que eu estou procurando por ela? Ela está no porta-mão. Nosso lugar especial. O que ela queria dizer? O que ela queria dizer? Não sei. Toda essa cidade era o nosso lugar especial. Ela queria dizer o parque no lago. Passávamos o dia todo lá. Só nós dois. Só nós dois. Olhando para a água. Que lindo, cara. Ela estará realmente lá. Não. Ou sim. Ela está mesmo viva? Esperando por mim? Não, amigo. Ela não está. Mas a Maria está... Eu estou olhando aqui porque tem um puto espelho aqui para eu ajeitar meu bigode. Mas enfim. Começamos então. Pegamos o controle aqui do Personation. Tá. Então agora é só no WASD mesmo. Eu não sei onde estão os comandos. Eu espero que o jogo ensine. Mas enfim. Vamos vir aqui pegar o mapa. Infelizmente para checar itens é aqui. O que não faz muito sentido na minha cabeça. Mas tudo bem. Vamos começar a iniciar aqui um título pesado da Capcom. Chamado de Silent Hill 2. Restless Dream. Acho que é só a edição mesmo. Você vê que coisa antes de edição... Mano. Como é que centralizava a câmera para frente? Opa. Não. Isso aqui é o inventário. P. P é pausa. E é inventário. Para eu ficar spamando aqui. Até a câmera mexer. Não. É em meu mapa. Espaço. Shift. Caps Lock. Tab. Control. Control. Poxa meu amigo. Agora eu entendi o bagulho. Agora vai ficar Sensationation. Coloquei a neva mais fodelasticamente fodida possível. Para ficar bem bonita a experiência. Vamos lá. Está para sair o remake, né? Os cachorros muito loucos, filho. Eu não sei se eu comentei a dublagem da Silent FanDub. E a dublagem... A dublagem e a legenda também, né? Eu acho. Estava junto no pack. Eu acho que eles que fizeram também. Não sei. Eu sei que os caras já treinaram porque fizeram Resident Evil 4. Então... Está tudo... Olha. Pegar a Tomb Nile. Pegar aqui o... O que é isso? Uma sensação estranha. Só que eu acho que já estava, né? Na nossa primeira vez. Beleza. Oh... Chris. Chris. Está dando uma ajeitada aí na câmera. Beleza. Vamos, Nelson. Meu Deus. Essa ajeitada de câmera aí foi violenta. Me desculpe. Eu... Olha. Me desculpe. Eu... Eu sou... Está tudo bem. Olha, eu não quis assustar você. Eu estou meio perdido. Perdido? É surda. É. Eu estou procurando por Silent Hill. Esse é o caminho certo? Ah... É. É difícil de ver com essa neblina. Mas só tem uma estrada. Não tem como errar. Nossa, esse jogo está lindo, velho. Obrigado. Escuta. Sim. Se eu fosse você, eu não iria para lá. Essa... Essa cidade... Tem alguma coisa errada com ela. Olha, eu sei que pode parecer estranho. É... Perigoso? Talvez. E o pior é que não é só essa neblina. É que... Está bem. Eu entendi. Vou ter cuidado. Eu não estou mentindo. Não. Eu acredito em você. Só que... Acho que realmente não me importo se é perigoso ou não. Eu estou indo para a cidade de qualquer jeito. Mas... Por quê? Porque o bagulho é doido, velho. Tem uma pessoa que eu estou procurando. E... Quem é essa pessoa? É uma pessoa que... É muito importante para mim. Eu faria qualquer coisa se eu pudesse estar com ela de novo. Eu também. Eu estou procurando pela minha mamãe. É, quer dizer... Minha mãe. Faz tanto tempo que a gente não se vê. Achei que meu pai e meus irmãos estivessem aqui. Mas eu não consegui achar eles também. Ah, desculpa. Isso não é problema. Não, eu... Eu... Eu espero que você os encontre. É, você também. Nossa, isso foi um grande... Né? Aquela palavra que começa com F. Mas enfim. Let's go. Que eu me perdi aqui no cemitério com a da neblina. Eu preciso achar a mansão. Que aí... Igreja, né? Aqui. É pra cá. Então... Mandou a cal pra nós. Falou que é perigoso e... Pra nós tomar cuidado. E nós só... Cagamos forte. Vamos com o Nelson. Porque agora eu sei o esquema de... Ajeitar a câmera. Bro. Vamos lá fazer o... Fazer o início zambolado. Tá, não dá pra checar isso aqui. Beleza. Nice. Nice demais. Ah, não dá pra checar, mano. Rancho de Silent Hill. Beleza. Aparentemente só coisas... Inchecáveis. Como o Nelson. Parece que pra lá não tem nem... Tem nem opção, né? É. Só vamos. Isso aqui me lembra muito Resident Evil Revelation. Esse mapa aqui. Revelations 2. Que eu 1 eu não joguei. O 2 também eu não cheguei a zerar. Só joguei um pouquinho ainda bem. Eu tinha esquecido como esse jogo aqui é... É só andar e... E é isso, tá ligado? 90% de Silent Hill é só isso aí, tá ligado? Vai andando e pensando na vida. Uma hora você chega em algum lugar. Ou não. Cara, deu uma... Porrada violenta no portão, hein? Será que acontece de novo? Não. Mas que são os portões. Vamos lá. Ai, ai. Então também ele fica meio cansado, aí fica... Fica uma maravilha na velocidade. Mas enfim. Essas partes aqui provavelmente estão em câmera... Rápida. Porque não vai estar tão rápido, mas também não vai estar... Aquela nerviza, né? Provavelmente agora eu já tô com a boquinha acelerada. Já tô com a vozinha fina. Que balde. Ok. Assim, é legal ser a sua primeira vez jogando. Caso não for, é meio... Não é chato. Porque isso aqui, a imersão dele é boa. Só que, porra, só de umas casinhas, já me dá vontade de checar, tá ligado? Eu sei que não é pra cá, mas eu me empolgo. Também andando por aqui, tem que ser achado sem mede. Ó, sem mede. Que é bom pra jogar tiro. Mas a frente fica. Negócio que eu não sei onde tá, então eu vou ficar procurando. Vou só avanzar mesmo. Dá pra entrar aqui, fala aqui não. Graças a Deus. Vai aqui? Graças a Deus. Eu não gosto de lugares que são entráveis. Intríveis. De que jeito é isso aqui? Isso aqui tá me atrapalhando bastante. Tava por dentro do fone aí, tava ficando por paia. Aquela sombra logo ali? Uma sombra que faz barulho e pisa, James? Você realmente está muito bem da cabeça nisso. Acho que era pra eu ter virado a esquina. Mas enfim, não é aqui mesmo. Acho que é aqui que eu tenho que virar em algum lugar. Ou não? Remédio? Remédio, rapaz! Energético é a mesma coisa. Vamos seguir a sombra que faz sangue. O que pode dar errado? Olha. Três energéticos que possuímos. Esse... Enhanced Edition. Ele deixa tudo mais visível também. Até mais fácil de achar os itens. Só vai em cima mesmo que... Só vi... Não, fiz outro. Enfim. Vambora. Isso! Não, James. Isso, pra frente. Deixa eu... Agora a minha mesa é grande, né? Não a mesa, mas... A gambiarra que eu fiz. Deixou ela grande. A mesma coisa é que eu taco a mão no mouse aqui. Não uso. James, pelo amor de Deus, né? Se você tem um truque, usa. Faz valer a pena. Olha. Uma coisa é que eu levei meia hora pra fazer naquela vez. Eu devo ter feito em... Quinze minutos. Vou colocar... Lá pra baixo da mesa, né, mano? Antes era apertar F e espaço. Agora? Também. Vem. Não acredito. Fela. Toma. Toma. O que está morto? Mas que diabos é isso? Fica dublado, acho que é boa, velho. Não, não. Ou era, né? Pode ser que sim, mas... Talvez não. Poderia ter sido essa criatura? Possivelmente. Vai pegar nada, não? Beleza, então. Já que você é o brabo. Ah, é? Ah, é? Ah, é? Ah, é? Foi foda. Essa coisa tá quebrada. James. Estou aqui. Não, não. James. Estou te esperando. Por que? James. Mas que... Eu posso precisar dele. É melhor guardá-lo. Beleza, então. O homem tem esperança, pelo menos. Vamos, Nelson, que agora a gente tem um... Tom pedado de pau. Nada pode conosco. Nem conosco, nem contra nós. Watts, pede. Mas qual o problema desse jogo? Com câmera, velho. Caramba. Deixa assim, mano. Bem melhor. Eu vou salvar agora, não. Vou deixar pra salvar só quando a gente tiver... No hotel, talvez. Tá. Agora é a hora que eu fico perdido. Cara, como é que tira o zoom do mapa, mano? Tá. Enfim. A gente vai para... Sander Street era aqui, mano? Não lembro. Não, se o Nelly... Ó, o barro do Nelly é aqui. A gente vai descer. Descer até onde dá e entrar na Sander Street. Alô, vai lá, mano. Meu Deus. Deixa eu ver se eu tô na direção certa. Tá. É a próxima direita. É aqui? Não. Mais pra baixo. Aqui, agora eu sei o objetivo. Sei. Que assim, eu me lembro de ser algo assim, mas não lembro se era o momento agora. Pode não ser. E eu posso estar só lá gastando tempo. Sander Street. Pera que não, né? Beleza. Agora a gente vai lá na Sander Street. Vamos ver se... Mas que é isso? Alguém vem pela calçada? Desculpa de vontade. Meu Deus! Isso é um filhote de não sei o que ali, mano. Tá, agora eu viro a direita. Ah, calma, 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 calma. Calma que vocês já estão machucando. Sander Street. É aqui, mano? Sander Street. Melira do céu. Me fala o que é aqui, mano. É aqui, rapaz. Easy. Não, por isso, gente. Tem um memorando no sofá. Eu te esperarei no Barnelli. Temos um objetivo. Copiei no meu mapa. Vamos salvar. Vou salvar aqui no... Floresta. Peliza. Vamos lá, então. Até o Barnelli. Mas eu tô sem a chave. Dá pra bater, anda. Nossa. Eu quero muito bater em um bicho, anda. Ó. Nossa. Nossa. E eu tô mais desligado. Não tô nem pensando na nada. Mas eu criei uma abominação. Tá, Nelisbor. É aqui. Ó. Close. Ótimo. Eu não lembro como... Ah, é aqui. Easy. Pronto. Tem um mapa aqui. Cheio de marcações. Tá. Salt Street. Vamos lá na Marching Street. O que é o símbolo do final da rua Marching Street? É uma interrogação. Não sei se você sabe. Copiei no meu mapa. Woodside Apartments. Beleza. Agora que a gente já tem um objetivo marcado... Oi? Havia um buraco aqui. Ele se foi... Putz, que... Que útil para mim, não é mesmo? Tá, agora a gente... Sobe esquerda e direita. Sobe esquerda e direita. O meu FPS caindo é a melhor coisa. Sobe primeiro esquerda e então direita. Direita. Marching Street. Não vai ser de barato. Eu não queria um bicho que seria de barato aqui, velho. Nossa, eu controlo aqui com bagulho também. Cursor. Oi, ó. Dime, né? Fica aí de barato. E ninguém te amou na brincadeira. Tá, tinha um lugar que no primeiro episódio... Fiquei com a luna de ter deixado alguma coisa. E eu queria ter deixado uma chave, né? E eu queria muito dar um rolê lá. Só que eu não lembro onde é, velho. Tipo, pode ser aqui na... Gonzales do restaurante. O seu mestre do Gonzales. Ou no Big Jay. Do Luke Jake. Aí a gente tá mais perto desses dois aqui. É bom nesses dois aqui, se não tiver... É isso. Nunca de foda-se. Ah, velho. Pode ser, velho. Tá, vai ser uma dessas duas esquinas. Vou ficar aqui com a mão no mapa. E vai abrindo. É aqui, rapaz. Fiquei tira-se com uma luna de kit machado aqui, ó. Um item. Tem um item. Munição pra pistola. E um kit. E assim, eu tô tomada dando pelo kit de coisa, né? Eu sei que é uma lista de telefone, tá, né? Mas, que bicho de bonico, velho. Caramba. Tá. É... Tá. Beleza. Coisa que na série antiga eu fiquei o dia inteiro. O que eu ia fazer? Eu tô espalmando o botão do mouse aqui, porque eu não lembro qual das partes aqui que entra. De verdade. Usei a chave do botão. Beleza. Acho que aqui por fora só tem coisa... Se tiver é... Ah, não. Isso aqui vai ser depois. É. Isso aqui é depois que eu me lembro também. Acho que só vai ter coisa por aqui, ó. No último, aliás, vai ter uma energética, se eu não me engano. Posso estar redondamente bastante enganado. Ou aqui é a entrada. Tá, tá. A entrada é lá mesmo. Acho que eu só me enganei mesmo. Olhando assim, ó. Não tem realmente nada. Acho que eu só tava muito ombrado mesmo. Oi, ó. A gente chegou muito rápido no apartamento. Coisa que na primeira vez eu demorei bastante, meu amigo. Vários X's. X's foi foda. Oh, é. Eu vou salvar aqui no estacionamento. Porque é poggers. Beleza. 17 minutos que tem. Não. 26. Acho que esse CV aí tá me alombrado. Mas enfim, rapaziada. Eu espero muito que esse vídeo aqui vá bem no canal. E caso ele for, eu trarei um vídeo para vocês. Uma série nova agora de como... De como não, né. Uma série legal de se acompanhar. Onde eu realmente saberei onde ir. E pensaria antes de fazer um vídeo do que ficar correndo em círculos pela cidade. James se rodou, velho. Será que se eu rodasse segurando o shift ali? Pelo menos. Nossa. Apertei um e ele pegou o pau na mão. Então é isso aí. Falou, é nóis, rapaziada. Tem até um save game aqui, meu. Mas isso aqui eu já acho que é para... Não, realmente eu posso salvar. Só, tipo, no jogo... No jogo aqui mesmo. Então é isso aí. Falou, é nóis. Tchau.